Música Momentos em que só o Senhor está comigo Mesmo em silêncio eu sinto o teu calor Recolhendo as minhas lágrimas Espírito Consolador Espírito Consolador Espírito Consolador Há um vazio dentro de mim E não tenho nada além de ti Vem em meu favor Faça tua vontade em mim Sofrape pecador Me ajuda por favor Espírito Consolador Espírito Consolador Espírito Consolador Espírito Consolador Eu sei que não consigo sentir E peço tua ajuda para prosseguir Pai, eu sei que não dá pra caminhar Sem tua presença não dá pra ficar Oh, Espírito Consolador 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 Oh, Espírito Consolador